Um pouco de falta de ar e uma xerração no tempo ainda. Eu estava precisando, mas não tinha dinheiro para fazer esse teste. É necessário. Eu tenho tido ainda falta de ar, um chiado no peito muito grande. Eu vou fazer um pouco de ar e uma xerração. Eu vou fazer um pouco de ar. Eu vou fazer um pouco de ar e um pouco de ar. Aqui eu vou fazer um pouco de ar. É frustrante, né, a gente fechar uma loja, porque causa insucesso o sentimento, né, e além disso a gente perdeu o nosso pai, né, nosso mentor, nosso tudo, nosso amigo. Obrigado.